olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou passar uma dica tá é para as pessoas que têm dúvida tem bastante dúvida para fazer as diminuições muitas vezes me pedem para fazer certas blusas mas a dificuldade sempre é ali para fazer as diminuições bom para fazer o aumento a gente sempre usa o múltiplo do ponto né é bem fácil mas as diminuições mesmo são bem complicadas dependendo do ponto que você usar então aqui eu vou mostrar pra vocês usando apenas a régua ok então vamos lá então aqui pra você fazer a diminuição é muito fácil você não pega aqui no meio do leque porque fica bem mais complicado tá então o que você faz você pega aqui o último ponto do leque aqui o último e aqui o último tá então você já consegue ver visualizar aqui como começar e como terminar fica bem fácil ok então aqui um ponto mais vazado olha só né esse daqui também é fácil porque você vai começar daqui ó onde tem um ponto baixo aqui onde tem um ponto baixo ponto baixo e aqui em cima o ponto baixo ponto baixo leque e ponto baixo tá então é assim que você vai fazer a diminuição você vai ver sempre aqui né nos cantinhos né como começar e como terminar como começar como terminar e assim por diante tá nesse ponto aqui ó olha só ele é fechado mas ele tem né é um vazado aqui tá e ele é intercalado fica fácil também você não pega aqui porque aqui fica mais complicado você vai pegar aqui onde ele é passado então por exemplo eu vou colocar a mão aqui embaixo pra vocês verem certinho ó você pega aqui colocando a régua aqui aqui no ponto alto e assim vai ó tá fica mais fácil você ver né você conseguir visualizar e conseguir fazer por exemplo nesse ponto aqui ele tem um vazado aqui né então quando você coloca a régua aqui ele vai ficar um buraquinho aqui então aqui fica fácil é só você fazer um ponto alto sem terminar vai pular um ponto e aqui no último você faz um ponto alto sem terminar e arremata os dois ok pra subir você vai subir com as três correntinhas e vai começar fazendo o ponto aqui normalmente tá aí você vai voltar então olha só você sempre tem que olhar assim como está a régua tá e fica fácil aqui ó novamente tem um buraco né então quando você for começar você vai começar com 3 correntinhas pula um ponto faz o ponto alto para terminar um ponto alto sem terminar pula um ponto e faz no último um ponto alto sem terminar e arremata juntos tá então é isso a dica fica bem fácil você colocando a régua usando a régua você consegue imaginar como começar e como terminar então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijo tchau tchau